Música Viemos apoiar o comando de operações especiais na Operação Interagências, onde estão as tropas especiais das Polícias Civis, Militar e das Forças Armadas, que estão realizando a integração de conhecimentos para a preparação para os Jogos Olímpicos. Música Tivemos na atividade de hoje a oficina New Hold, que se consiste na entrada tática de uma equipe de assalto para eliminar terroristas que ocuparam uma casa e fizeram refém. Música O armamento utilizado aqui no dia de hoje é um armamento real, só que ele foi adaptado para o treinamento, que é utilizado o C-Munition. São munições de tinta que dão impacto nos operadores que estão realizando adestramento para que eles cheguem o mais próximo possível de uma atividade real. Música 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 Música